E aí galera, tudo bem com vocês? Greshain Obino aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos jogar um clássico aqui do Super Nintendo, Super Mario World. Então, let's go, né? Aí a telinha de boas-vindas do jogo, esperar passar essa musiquinha clássica aqui, né? Essa musiquinha eu ouvi muitas vezes. Joguei muito Mario quando era criança. E vamos que vamos. A nostalgia aqui chega a bater forte. Vamos lá. Nem sei se eu sei jogar ainda isso aqui. Vamos que vamos. Pegar as moedinhas aqui já. Vamos pegar um cogumelão aqui pra ficar muito louco. Ficar grandão aí já. Body Builder. Olha, mais um aqui pra gente guardar na reserva aí. E pra a nostalgia ser boa, eu tô inclusive jogando num controle que é semelhante ao controle do Super Nintendo. Que é basicamente um controle do Super Nintendo. Que é aqueles controles da 8-bit-do. Muito bom. São idênticos aos originais do Super Nintendo. Vamos que vamos, rapazinho. Vamos que vamos. E cuidado com o tiro. Eita, errei. Não, Deus! Não! Puxa a vida. Aí, consegui. Pelo amor de Deus, não perde essa vida. Aê! Vamos lá. Bater aqui na caixinha, pegar a florzinha. Aí, ó. Só debuiando a galera agora. Errou. Errou. Não consegui pegar a barrinha ali. Mas finalizamos a primeira fase já. Uhul! Aí, vamos que vamos. Já vamos liberar os quadradinhos amarelos ali em cima. Vamos lá aproveitar. Já pegar umas moedinhas pra ganhar mais uma vida. É, ué. Vamos lá. Eita, não. Solta aí. Senão vamos passar lá no... Outra vez! Ah! Vamos passar lá... Olha só! Aí, senão a gente passa lá no tubo com... Com o botão aí, já era, né, cara? Uhul! Conseguimos, e ó. Já estamos com 10 vidas. Let's go, mano. Vamos lá, Mario. Vamos lá. Põe esse bigode aí pra voar, cara. Eita. Aí, rapá. Agora, todos os bloquinhos que tinham esse pontilhado amarelo vão ficar com aquela exclamação ali. Pode crer. Que antes não tinha bloco, agora vai ter bloco, né? É claro. Vamos continuar e salvar. E vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos lá, vamos lá. Pegar aqui, ó. Ó, casquinho aqui, ó. Aí, ó. Já conseguimos mais uma vida. Volta pra cá. Aê. Aqui, ó. O que vamos encontrar aqui? O que vamos encontrar aqui? Haha! Nossa amiguinho. Nossa amiga Yoshi. Vulgo Dininho, rapaz. É, o Dininho. Vamos que vamos. Volta aqui, Dininho. Ai, meu coração. Aê. Uh, que susto. Aê. Conseguimos já marcar o meio da fase aqui. Ih, já conseguimos mais uma vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Não! Volta aqui! Ainda bem. Uh, que susto. Aê, vamos. Tem que pegar aqui uma moedinha aqui em cima. Aê, rapaz. Já caímos aqui de volta em cima do Yoshi. Pegar a esquina aqui, ó. Ó. Ah, botar um ovinho aí que é uma vida. Ah, volta aqui. Vem aqui, rapazinho. Aê. Vamos descer aqui no tubo. Aqui tem mais uma vidinha escondida aqui, ó. Esse porco fuma aí, ó. Aê, rapaz. O resto é tudo medinho. O resto não precisa. Aê. Eita, rei. Boa. Boa. Uh, 29. Aí sim. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Finalizamos mais uma fase, rapaz. Muito bom. Cara, esse jogo é muito massa. É verdade. Aê, vamos lá. Vamos lá. Aê, o que vocês acham de série do Super Mario aqui no canal? Deixem aí nos comentários. O que vocês acham? Se vocês gostam dessa ideia aí. Se vocês gostam de ver esse tipo de jogo aqui. Um jogo mais antigo no canal. Deixem aí nos comentários. Abre o olho, pô. Ah, e se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe aí com seus amigos. Manda aí no grupo da família. Fala assim, olha que legal esse louco aqui, passando vergonha. Passando vergonha no Super Mario. Manda lá. Vamos lá, vamos lá. Meu, que susto, cara. Quase que eu perdi o Yoshi. Como é que ele foi sair assim? Não sei. Mata, louco. Nada, 10 moedinhas só esse negocinho? Mata, louco. Ué, e a outra moedinha onde que tava? Bom, enfim, vamos lá. Não alcançou, droga. Mas que nada, finalizamos mais uma aqui. Bora pra próxima. Exatamente. Eita, faz da água. Essa aqui eu não curto muito não, mas vamos lá, vamos lá. Pegar aqui. Não precisaria, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, pega aqui, tem aqui mais uma florzinha aqui. Aí sim, ó. Vamos descer aqui. Aí, vamos lá. Olha lá, Yoshi. Qual é o teu nome aí, cara? Isso aí, come tudo esses bichos aí. Aê, rapazinho. Ah, aqui aqueles... Aê. Opa. Meu Deus do céu. Aí, agora sim, ó. Aê, rapaz. Vamos pegar aquela estrelinha marota aqui. Isso aí, bem louco. Aê. Let's go pro fim, já. Aê, vai, 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 vai. Aê, 24 pontos, rapazinho. Mais uma fase, ó. Limpa. Finalizada. Vamos pra próxima. Agora é o Castelo, né? Não sei. Vamos pro Castelo. Vamos derrotar o chefão aí, já. O primeiro chefão ainda. Super Mario. Ó, o jeitinho que ele chega aí. Já desce do cavalinho. Do Yoshi. Do Dininho. E dá uma olhada pra cima. E vamos lá. Opa. Vamos lá. Essa tartaruguinha, cara, vem tudo ligeiro aí, ó. Vamos por baixo aqui, né? Mais rápido. Ó, o legal é derrubar elas aqui, ó. Droga. Aê. Vamos pra cá. Opa, não dá. Vamos fazer sim, então. Ai. Tomara que ele... Ai, ai, vai, vai. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Aqui dá pra subir? Eita, rapaz, não deu. Eita, e agora? Eita, tamo lascado. Vamos lá. Mas não tem problema, não. Vamos conseguir, vamos conseguir. Aqui é aquela... Na hora que desce, aquela estoura lá, tenta esmagar. A gente... Aqui tamo treinado, já. Tamo treinado, aqui. Opa. Aí sim, hein. Bora, Mario. Bora, rapazinho. Ih, vamos lá. Vamos pro chefão, já. Eita, quase, hein. Tá quase, tá quase. Mas essa é muito fácil mesmo. Essa outra é mais difícil. Essa foi muito fácil. Até parece, né? É isso aí. Já finalizamos o primeiro chefão aqui. Já descemos a lenha nele. Já conseguimos resgatar aí, ó. Um dos ovinhos aí do Yoshi. Um dos amiguinhos do Yoshi. E é isso aí. Primeira castela aí finalizada, rapaz. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Deixa um like aí pra fortalecer o canal. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Fui. Um abraço pra você.